Eu acho que tem um processo natural de amadurecimento do investidor brasileiro. Se a gente voltar 10 anos no tempo, talvez um pouco mais, o investidor brasileiro era uma pessoa extremamente acostumada a viver com a poupança. A poupança ali era quase a totalidade do investimento de uma pessoa física normal no Brasil. Os juros eram muito altos, a poupança era um investimento fácil, compulsório, sem problema nenhum. Aquilo foi amadurecendo, o mercado foi criando novos instrumentos para aproveitar esse mundo de juros muito alto, melhor, esse Brasil de juros muito alto. E aí o investidor começou a fazer mais LCI, LCA, os CDBs bancários. E aquilo foi se aprimorando. Depois a gente veio com os CRAS, os CRIs, as debêntures incentivadas, os títulos públicos foram se disseminando, os investidores aplicando em NTNB, LTN. E aí a gente viu agora, no passado recente, o investidor descobrindo a Bolsa. A gente viu um número crescente de CPFs na Bolsa. A Bolsa chegou a ter um fluxo muito grande de pessoas físicas comuns, investidores comuns, começando a entrar nesse mundo. E agora a gente vive uma nova parte de expansão, que é o investidor aprendendo a sair do Brasil. Ver que entender que o Brasil não é suficiente para o portfólio dele, e que ele pode sim buscar novas opções. De maneira oportuna, onde começa a surgir uma demanda por produtos que investam lá fora, começa também a oferecer, começa a ter uma oferta de pessoas querendo trazer essas soluções. Então a gente viu um boom gigantesco de gestoras oferecendo produtos que investam lá fora, de empresas sendo construídas para facilitar esse investimento lá. Então eu acho que foi um processo natural de amadurecimento do investidor brasileiro, que ainda é muito jovem. Eu acho que tem alguns fatores que impulsionam isso, e que contribuem para esse processo de amadurecimento. Primeiro que o mercado financeiro brasileiro, o investidor ficou um pouco mais instruído do que a gente tinha no passado, é o que o Vinícius falou, ele começou a buscar outros produtos, outras soluções que não fossem só a poupança. E aí naturalmente esse processo de amadurecimento vai acontecendo como um todo. Eu imagino também que a estabilização ou a redução das taxas de juros que a gente via muito lá no passado, contribuiu para que os investidores começassem a buscar outras ferramentas que não fosse só aquela taxa de juros mais alta, dois dígitos, apesar da gente hoje estar, voltou para o patamar de dois dígitos, e a gente deve perdurar por algum período nessa faixa. Mas enfim, de qualquer maneira isso impulsiona. Se a gente for pegar no passado recente, uma taxa de juros, tudo bem que era uma taxa muito colocada ali em função do período que a gente passou, pandêmico e de guerras e tudo, mas foram taxas a níveis mais baixos que a gente tinha no passado, e isso naturalmente foi fazendo com que o investidor buscasse outras ferramentas. Isso faz parte, no meu pensamento, do processo de amadurecimento. Tem um outro fator do tamanho do Brasil se a gente comparar com o resto do mundo. A gente imagina que o Brasil seja o centro do universo financeiro, e a gente esquece que o Brasil é um pedaço muito pequeno de tudo que circula ao redor do mundo. Então, quando às vezes eu faço reunião com clientes e explico essa questão do tamanho do mercado, para você ter uma ideia, o Brasil, em termos de Bolsa de Valores, ele representa só 1% de todo o capital financeiro que circula em Bolsa de Ações, propriamente dito. Então, tem empresas no exterior, empresas norte-americanas que a gente está acostumado a olhar, como a Apple, a Amazon e por aí vai, que muitas delas, o valor de mercado, às vezes, é maior do que o PIB brasileiro. E, às vezes, o risco, inclusive, é menor do que o risco de crédito ou o risco brasileiro. Então, todos esses movimentos de mercado que a gente foi tendo ao longo desses últimos 10, 12 anos, e aqui na Jobim a gente já trabalha a parte de internacionalizar a carteira, eu diria aí com algum grau de precisão, lá desde 2014, 2015, que fez com que o investidor brasileiro começasse a buscar outras ferramentas. Fora outros processos de comunicação que foram impulsionando, que a gente tem que dar o braço a torcer aqui, rede social, televisão, rádio, tudo isso contribui, de alguma forma, para que o investidor começasse a buscar ali algumas ferramentas novas. Eu acho que isso que você trouxe sobre as redes sociais, a gente fala bastante disso, a gente sabe que as redes sociais têm, de certa forma, ajudado a educar o investidor cada vez mais. Apesar de a gente saber que dia a dia é corrido, cada um tem sua profissão, sua especialização, a gente sabe que, de certa forma, as pessoas buscam por informação e eu acredito que a rede social tem ajudado nesse amadurecimento cada vez mais também dos investidores. Essa parte de juros, como você colocou também, Bataglia, e eu acho que também aqui já, para a gente puxar talvez algum outro gancho dessa parte de investimento internacional, é realmente a questão da taxa de juros. A gente viu, então, como você falou, a taxa de juros mais baixa também aí recentemente. Hoje não estamos mais nesse patamar, mas a gente chegou a conhecer a taxa de juros aí em um dígito, acho que coisa que a gente nem imaginava em Brasil há um tempo atrás. Mas assim, a gente sabe, muitas vezes, conversando com os clientes, que eles questionam também. Ah, mas assim, por que é importante diversificar, pôr investimento internacional na minha carteira? E aí, até pensando aqui, a gente fala bastante de diversificação, de ter diversas classes de ativos na carteira, mas a parte de investimento internacional, a gente sabe que sempre foi muito delicada, muito porque o investidor fala, mas ganha-se pouco lá fora. E realmente é assim que a gente tem que ver ou não? É, acho que esse é um fator que até ajuda a responder a primeira pergunta. Também surgiram muitas pessoas oferecendo produtos lá fora, porque a rentabilidade do mercado, principalmente americano, na última década, foi espetacular. Assim, rende e rende muito. Ter ativos lá fora não significa abrir mão de retorno, muito pelo contrário. Então, se a gente olha a bolsa americana desde a última crise de 2008, 2009, ela triplicou de valor. A gente tinha uma boa bolsa americana que era negociada a 1.800 pontos, ela chegou agora no all time high, no final do ano passado, a 4.800 pontos. Então, uma bolsa que quase triplicou, ficou ali com um retorno maior, superior a duas vezes. Isso em 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Um retorno ali anual na casa de dois dígitos em dólar. Então, assim, é um retorno espetacular. E muita gente se apoiou nele, inclusive, para começar a construir produtos e convencer investidores a alocar lá fora. Então, isso não significa. É natural que a partir do momento que eu busque oportunidades de renda fixa lá fora, eu tenho que me adaptar a um novo patamar de juros. E é natural que para o investidor brasileiro que está muito acostumado a ter uma carteira de renda fixa, ele vá naturalmente se acostumar a ter um retorno médio, ou buscar um retorno médio em dólar menor. 5%, 6% é o que a gente geralmente trabalha, tendo em vista o patamar de mercado atual. Mas isso vale a pena lembrar que são retornos em dólar. O que variar o dólar positivamente em relação ao real, seria um acréscimo a essa rentabilidade. Então, é importante deixar isso claro que, assim, investir lá fora é, sim, uma boa oportunidade de retorno. E basta a gente lembrar também o que aconteceu nos últimos 20 anos. Quem criou valor de mercado no mundo? Que empresas que realmente cresceram e fizeram os seus acionistas ficarem muito ricos? Em grande parte foram as empresas de tecnologia, que a gente encontra aos montes lá fora, e que aqui a gente tem uma dificuldade incrível de achar um papel de empresa que seja ali relacionado de alguma maneira à tecnologia. Lá fora eu consigo buscar a Google, que funciona na bolsa, opera na bolsa através da sua holding, que é a Alphabet, a gente tem a Apple, a gente tem a Microsoft, a gente tem Facebook, a gente tem Netflix, a Amazon. A gente tem uma lista interminável de empresas que cresceram muito nos últimos 20 anos e geraram muito valor para o seu acionista. Então, e que olhando para frente, na nossa visão, devem continuar gerando, sim, um valor. É muito pouco provável imaginar um mundo onde a inserção de tecnologia comece a cair. Pelo contrário, ela deve ser cada vez mais presente e ter maior parte do dia das pessoas usando algum objeto de tecnologia. Então, naturalmente, essas empresas estão bem posicionadas e devem ter um bom futuro. E essas empresas, elas funcionam muito como ciclos, né, Vinícius? Se a gente for olhar o início da década de 2000, que não teve o estouro da bolha das .com, foi justamente o que a gente viu, né? A gente viu um Yahoo da vida desabar. Enfim, tiveram algumas empresas na ocasião que viraram praticamente pó e hoje são empresas que existem e estão atravessando um novo ciclo. Deixa eu fazer um parênteses bem rápido. Tem uma entrevista, vale até a pena para o pessoal ver, do Jeff Bezos no YouTube. Lá de trás, Jeff Bezos é o CEO da Amazon, né? Ele lá atrás, justamente na crise dos .com, ele fala, ele é perguntado por um jornalista sobre pô, você não acha que tem uma bolha? Você não acha que tem muitas empresas? E a resposta dele foi, assim, precisa para o que a gente vê 20 anos depois. Ele fala, olha, hoje tem centenas de empresas tentando um lugar ao sol. Muitas vão morrer no caminho. mas as que sobrarem serão gigantes. E foi exatamente o que aconteceu e é um pouco do que a gente deve continuar vindo para frente. Exato, assim, acho que é uma questão de ciclos, né? E o ciclo que hoje a gente está atravessando, por exemplo, boa parte do S&P 500, como você falou, é respondido, né? O que traz a variação ali são empresas de tecnologia pelo tamanho de mercado, o tamanho que elas valem no mercado. A Tesla, por exemplo, é uma. Enfim, quando a gente pega um processo e aí só dá um passo atrás, né? Entender o porquê que ao longo do tempo a gente teve um processo de valorização muito grande das ações nos Estados Unidos, né? Se comparado à nossa, por exemplo. E o que a gente vem atravessando agora? Essas empresas, elas são altamente endividadas. Elas são muito tomadas em capital porque são empresas, como a gente chama, growth, né? Elas queimam muito caixa. Então, como elas são ainda comparáveis a empresas de setor de commodity, né? Por exemplo, que ainda geram pouco caixa se comparado, né? E assim, elas precisam queimar muito caixa. Nessa de queimar muito caixa, porque o faturamento talvez não esteja a nível do que elas têm para investir, do tamanho do investimento que elas precisam dar, elas precisam tomar dinheiro no mercado. E se você tem um patamar de juros mais baixo, e aí, leia-se, Estados Unidos, os patamar de juros a 4, né? A gente está no maior patamar, talvez, nos últimos 20 anos, 15 anos. Parece baixo, mas é até alto. Parece baixo, exatamente. Estados Unidos a 4, a gente está falando, talvez, aqui, de uma taxa de juros a 20 no Brasil. Claro, estou fazendo uma regra de 3 aqui. E isso faz com que a valor de mercado dessas empresas, essas empresas acabem sofrendo. Não quer dizer que elas vão quebrar, né? Pelo contrário. Existem até alguns movimentos, como a gente tem visto recentemente, de corte de empregos, né? Se não me engano, acho que foram mais de 30 mil vagas agora nos últimos um, dois meses que foram cortadas dessas empresas de trabalho, porque elas precisam se readequar ao novo cenário de taxa de juros, porque emprego custa caixa, né? Ele precisa pagar os funcionários e elas precisam readequar ali o seu operacional, vamos dizer. Então, isso, naturalmente, num horizonte de tempo mais curto, faz com que os papéis acabem sofrendo. E aí, voltando ao passado, uma das coisas que faz com que o processo de valorização do S&P 500, Dow Jones, enfim, ao longo do caminho aconteça, é justamente um nível decente de juros que a gente via no exterior, mas a nível dos Estados Unidos que a gente está falando aqui. Era um patamar de juros histórico que permitia com que a economia real fosse impulsionada, que a economia real acontecesse. Quando você tem uma alta de juros, você está retirando o dinheiro da economia real, basicamente, e está jogando para o rentista, está jogando para uma renda fixa. Esse movimento a gente enxerga aqui no Brasil também acontecendo. Isso em qualquer economia, evidentemente, acontece. Então, isso responde um pouco do porquê a gente viu ao longo de todo esse passado uma trajetória ascendente de renda variável e o que agora a gente tem sofrido no curto prazo nos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto